E aí, geração Nintendo, aqui é o Rafael. E como prometido, aqui está a segunda parte dos corta-caminhos do Mario Kart 8. Caso você tenha perdido o primeiro, tá aí um card na tela. E vamos lá. Cloud Top Cruise. Aqui basta ir reto e quicar nesse símbolo do Bowser. Perto da chegada, basta alinhar o carro e passar por essas duas folhas. Bone Dry Dunes. Aqui basta soltar um turbo para alcançar a rampa fora da pista. Para pegar uma rota alternativa, basta fazer uma curva aberta pelo lado esquerdo da planta e então fechar a curva para a direita. Caso você for pelo caminho normal e tiver uma torre de areia no meio, clique nela para poder alcançar nessa plataforma de madeira. Logo a seguir, faça uma curva seca usando um turbo para encurtar essa curva. Bowser Castle. Solte um turbo por cima das pedras para encurtar essa curva. Raybon Road. Se você estiver na pista da direita, após a primeira curva, passe reto na próxima para cair na pista de baixo, evitando várias curvas. Soltando um turbo tanto na pista da direita quanto na pista da esquerda, dá para você encurtar essas curvas. Tick Tock Clock. Tick Tock Clock. Tick Tock Clock. Os dois corta caminhos dessa fase se baseiam nos relógios no chão. Tudo vai depender do time ao você chegar neles. Piranha Plant Slide. Piranha Plant Slide. Grumble Volcano. Na primeira curva, use um turbo para passar linha reta. Apenas no terceiro e último life, pegue o caminho da direita e use um turbo para alcançar essa rampa. Tick Tock Clock. Raven Road 64. Essa é a única pista no jogo inteiro que não possui nenhum corta caminho. O máximo que você pode fazer é pegar todos os turbo no chão e aperfeiçoar suas curvas. Yoshi Circuit. Solte um turbo para dentro da caixoeira para evitar uma curva. Solte um turbo por trás desse cano para transformar essas curvas em uma linha reta. Solte um turbo na grama na última curva para encurtá-la. Excite Bike Arena. Nessa pista, em ambas as curvas, você pode usar um cogumelo para encurtá-las, fazendo você ganhar bastante tempo. Dragon Drift Tray. Depois do túnel, use um turbo nessa rampa de grama para aprimorar essa curva. Caso você queira ser mais eficiente, use um turbo no último minuto para tentar cortar a próxima curva também. Use um turbo nessas partes de grama para fazer a curva ficar menor. Nult City. Não faça esse corta caminho se você estiver com um char pesado. Mas se seu char for um char leve, use um cogumelo para encurtá-la. Use um cogumelo para alcançar essa rampa. Isso irá fazer você ganhar bastante tempo. Use um turbo na reta final para evitar fazer curvas. Varios Gold Mine. Na última curva, use esse beral para tentar pular direto para a chegada. Cuidado para não cair. Raybon Road. Apesar de todas as curvas dessa fase terem quinas, você pode fazer curvas fechadas em cima delas. E você não cairá. Use um turbo nessa pequena rampa para não precisar desviar de seu caminho. Ice Ice Outpost. Esse corta caminho faz você ganhar bastante tempo e nem de turbo precisa. Mas você tem que ser extremamente preciso. E se você estiver no meio de uma disputa, muitos podem te atrabalhar. Na última curva, acerte essas duas rampas fora da pista. Hyrule Circuit. Use um turbo para alcançar essa rampa fora da pista. Use um turbo na grama para evitar essa curva. Esse corta caminho é digno de Zelda. Você terá que fazer uma curva e acertar esses três cristais em sequência. Para abrir uma rampa e você ganhar um turbo enquanto evita uma curva. Solte um turbo na grama para não precisar fazer essa curva. Baby Park. Assim como a fase de Excite Bike, use turbo nas curvas para ganhar tempo. Chase Land. Use um turbo na primeira curva para ganhar tempo. Use um turbo para passar por dentro desse túnel. Logo depois do primeiro chomp, use um turbo para alcançar essa rampa e passar voando por cima dessas curvas. Logo após o segundo chomp, use um turbo para alcançar essa rampa e voe direto para a chegada. Wild Woods. No caminho da esquerda, use um turbo para passar em linha reta. Na última curva, use um turbo para alcançar essa rampa e ir direto para a chegada. Animal Crossing. Use um turbo na primeira curva para ganhar tempo. Comece um drift e use um turbo para passar por cima dessa grama para ganhar tempo. Use um turbo na areia para aprimorar essa curva. Comece um drift, use um turbo na grama e você estará na chegada. Neo Bowser Seat. Ao entrar no túnel, use um turbo para fazer uma curva perfeita. Na última curva, comece um drift e use um turbo por fora da pista para ganhar tempo. Ribbon Road. Use um turbo ou na primeira curva ou na segunda curva para ganhar tempo. Aqui você pode usar um turbo ou na primeira curva ou na segunda ou em ambas para ganhar tempo. Para acertar esses dois porta caminhos com facilidade, não use drift nem turbo. Apenas exterce o veículo e deixe ele cair. Na última curva, use um turbo entre esses pilares e você estará na chegada. Super Bell Subway. Use turbo por fora da pista entre esses pilares para você ganhar tempo e aprimorar suas curvas. Na última curva, use um turbo na grama atrás da fonte e você estará na chegada. Big Blue. Use um turbo nessas curvas. Isso evitará as esteiras e fará você ganhar bastante tempo. Pule em linha reta nessa quina e você cairá na pista logo abaixo, evitando uma curva. Na reta final, use um turbo fora da pista e vá em linha reta para a chegada. Então é isso pessoal, desses dois vídeos eu mostrei para vocês todos os quartos caminhos que eu conheço em Mario Kart 8. Provavelmente deve ter algum que eu tenha deixado passar e se você sabe algum quarto caminho que não estava nesses vídeos, deixa aí no comentário. Eu também fiz um outro vídeo de dicas ensinando algumas coisas básicas sobre Mario Kart 8. Vale a pena conferir. Não esqueça de deixar um like para ajudar o canal e se inscrever para não perder as novidades que estão por vir. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!